Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Vamos dar continuidade à história da crucificação do Senhor Jesus. Então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançam mão à espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia rogar a meu Pai e que Ele não me mandaria agora mesmo mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora, Saíste com espada e varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando. E não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aquele que prenderam a Jesus, levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escriba e os anciões estavam reunidos. E Pedro os seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunhos contra Jesus para poderem entregá-lo à morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim, apareceram duas. E disseram, Este disse, posso destruir o santuário de Deus e redificá-lo em três dias. Então, quando eles pegam Jesus, todos os discípulos fogem. E eles levam Jesus para apresentar a Caifás. E quando eles levam, Pedro vai seguindo Jesus. E Pedro fica de longe olhando os acontecimentos. Para você ver, Pedro negou, Pedro estava lá em cima com Jesus, afirmando fielmente que não deixaria Jesus. Mas quando Jesus é preso e levado a Caifás e fica ali no tribunal, Pedro está de longe olhando os acontecimentos. Ou seja, Pedro não havia deixado Jesus. Por mais que ele estivesse de longe. Mas ele estava ali, vendo o que ia acontecer. Então, amigo, sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém de longe, observando o que você está fazendo. Ou o que irá acontecer com você. Você não está sozinho de tudo. Eu me lembro que Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel. Elias, ele disse, Senhor, mataram todos os teus profetas e somente eu escapei. E Deus, ele disse, negativo, há mais sete mil homens que não dobraram o joelho. Há mais sete mil homens que eu reservei, Elias. Você não é o único. Você não está só. Então, meu amigo, você não está só na sua caminhada. Sempre tem alguém observando você. Deus, ele coloca alguém de longe para te olhar, para te ver. Então, você não está sozinho. No momento que você estiver com a maior complicação, na maior angústia, no maior desespero, Deus, ele vai enviar alguém. Deus, ele vai fazer esse alguém que está te observando a chegar diante de ti para te socorrer, para te ajudar, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.